Você já viu uma cozinha sem fogão? Uma cozinha sem panelas? E uma cozinha que tem uma quantidade de frutas extremamente absurda armazenada nas geladeiras? Bom, a primeira geladeira tem caldo de cana, abacates, laranjas, tangerinas, couve-flor, muitos vegetais, mas primariamente frutas. Aí a gente tem bananas congeladas, mamão, caldo de cana. Aqui a gente tem laranjas, couve-flor, tangerinas, limões. Esses limões são da horta, mas todas as laranjas e tangerinas têm em conhecer a maior parte, ou quase tudo, é realmente orgânico aqui do local, Sacoarema. E tomate, mamão, tangerina, muitas bananas. Isso não é... Apesar de eu comer muito e ser famoso por comprar grande quantidade de frutos vegetais, essa quantidade na verdade é para o retiro. A gente vai rodar um retiro agora de 25 a 29. Entretanto, uma geladeira saudável deveria aparentar muito mais colorida do que as geladeiras usuais. Deveria ter muitas frutas vegetais, ao invés de coisas industrializadas, processadas, sabe, pedaços de animais mortos e suas secreções mamárias. Então, sugiro compartilhar esse vídeo com os seus amigos em prol de mostrar e motivar o consumo maior de frutas e vegetais. Música 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 Música